Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia da nossa playlist de oferta e demanda, teoria do consumidor, teoria da produção. A playlist de autoria do Economicão e os seus companheiros. Diga aí, Economicão, ouvi dizer que essa questão deu barraco, deu problema, deu confusão, hein? Essa questão aí tá na boca das revistas de fofoca. Diga aí, Diga lá, Economicão. E aí, pessoal, aqui o Economicão. Raposinho, você ficou sabendo de uma questão da FGV que destou os candidatos super bavos? Essa questão é polêmica mesmo, amigos e amigas. Diga aí, Raposo. Fala, pessoal, Economicão, soube-se. Essa é aquele tipo de questão para fazer o candidato lembrar que prova de concurso é como disputar um set de vôlei. É impossível ganhar de 25 a 0. Algumas vezes o árbitro interfere no placar. Boa, Economicão. Você trouxe aqui o que eu falo para os meus alunos das aulas presenciais. Isso aí, amigos e amigas. Imagina fazer uma prova de concurso como um set de vôlei. Você tá super preparado, estudou pra caramba. De repente aparece uma questão que nem essa que nós vamos ver aí, que tem problema na questão. Ou seja, é aquele ponto que o juiz marca a condução e não foi. Ou ele marca dois toques e não foi. Aí você chama o desafio. O desafio diz que teve toque na rede e não teve. Entendeu? Então você tem que ter tranquilidade. Um ou outro ponto, você vai perdendo. Faz parte. Também pode ser parecido com o adversário. Ele acerta um ace na sua quadra. Tem que relaxar. Passou esse ponto. Esquece o ponto. Vamos disputar o próximo. Beleza? Pura essa questão e vai pra próxima. Porque, infelizmente, sempre vai acontecer esses deslizes dos examinadores. Beleza? Agora, sem mais delongas, vamos à questão polêmica da FGV. Questão da FGV para o SMPOG BH em Minas Gerais. O cargo analista de planejamento e gestão governamental de 2023. Em relação às estruturas de mercado de concorrência perfeita e imperfeita, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. Aí nós temos três assertivos e depois temos o famoso as afirmativas são respectivamente. O que confirma que temos uma questão positiva. Temos que encontrar a opção certa, mas depois fazer esse julgamento aqui. O problema está na elaboração das assertivas. Deixou muitíssimo a desejar. Para não falar uma coisa pior aqui. Se eu falasse o que eu penso, eu ia bloquear meu vídeo aqui. Ele ia ser desmonetizado. Então vamos ser eufemistas. Deixou muito a desejar. Poderia melhorar muito para ser considerado péssimo. Mas vamos lá, então. Assertiva 1. Em concorrência perfeita, nível de preços ótimo é aquele que se iguala à receita marginal. E eu até imagino, quando o examinador preparou essa assertiva, no que ele estava pensando. Quis fazer uma pegadinha malvada, mas ele mesmo acabou se pegando aí. O que ficou feio. Vamos lá. O que ele deve ter imaginado. Vamos lá. O lucro total de uma firma que opera em concorrência perfeita é dado por, né, lucro total, receita total menos custo total, né. Onde LT o lucro total, RT receita total, CT o custo total. Até aí, nada de novidade. Beleza. Por sua vez, receita total é dada por preço vezes quantidade. Onde P é o preço de mercado e Q é a quantidade produzida pela empresa, né. Joia. Sabemos ainda que o custo total depende da quantidade produzida. Logo, podemos reescrever essa função assim, ó. Lucro total é PQ, né, que é a receita total, menos custo total dependendo de Q. Aí vem o pulo do gato, que é o quê? A condição de maximização de lucros pressupõe que a derivada do lucro total em relação à quantidade tem que ser igual a zero. Logo, a derivada dessa função vai ser o quê? A derivada dessa primeira parte aqui, em relação a Q, vai ser o quê? P. Derivada do custo total, que depende de Q em relação a Q, é o quê? Custo total se transforma em custo marginal. E isso tem que ser igual a zero. Logo, nós temos que preço é igual a custo marginal. Deve ser isso que o examinador da FGV estava pensando. Então, ele vai dizer o quê? Ah, em concorrência perfeita, a mínima de peixes ótima é aquele que se iguala a receita marginal, está errado. Tinha que ser o custo marginal. Só que tem um detalhe, aí faltou lembrar para o nosso querido examinador o seguinte, porém, da condição de maximização de lucros, nós já sabemos que preço é igual a custo marginal. Porém, em concorrência perfeita, a empresa individualmente é uma tomadora de preços. Sua curva de demanda é perfeitamente elástica. Ou seja, preço é igual a receita médica, é igual a receita marginal. Portanto, o que acontece? O preço vai ser igual ao custo marginal, que vai ser igual a receita marginal, que vai ser igual a receita média. Então, o preço é igual a receita marginal na concorrência perfeita. Não dá para dizer que não. Então, aqui está o gráfico da firma, uma firma isolada. Aqui tem o preço, que é a curva de demanda, que é igual a receita médica, que é igual a receita marginal. Então, vou colocar em laranja aqui. Para mim, estaria certo. Para a FGV, está errado, porque ela fez uma análise, desculpa, na minha opinião, restritiva e equivocada. Eu vou deixar em amarelo aqui, porque eu não concordo com o que disse a FGV. Então, considerando que é falsa, para respeitar o gabarito da banca, a letra A e a letra B têm que ser eliminadas. A letra B diz que no monopólio, a empresa maximiladora de lucro nunca opera na parte inelástica da curva de demanda. Já provei isso para vocês em outras questões, vou provar de novo matematicamente. Pela regra do Markup, o preço do monopolista é dado por P igual a custo marginal, dividido por 1 menos 1 sobre o módulo da elasticidade de preço da demanda. Do ponto de vista da elasticidade de preço, temos três situações. A demanda elástica, que é maior do que 1. A demanda inelástica, que é menor do que 1. Eu falei 3, porque tem elasticidade unitária, mas aqui não vai importar. Então, vamos trabalhar primeiro com a demanda elástica. Supondo que o custo marginal seja 100 para facilitar a nossa vida. No caso de uma demanda elástica, por exemplo, o módulo de elasticidade é igual a 2, demanda elástica é aquela maior do que 1. Então, vamos pegar o valor 2. Vamos calcular o preço de markup do monopolista. Custo marginal 1 menos 1 sobre o módulo, 1 menos 1,5. Isso aqui vai ficar 100 dividido por 1. O preço é 200. Beleza. Joia. O preço está duas vezes o custo marginal. Maravilha. Agora, vamos ver o caso da demanda inelástica, por exemplo, 0,25. Então, o preço de markup fica sendo o quê? 1 menos 1 sobre elasticidade preço. 1 menos 1 sobre 0,25 dá 1 menos 4. Aqui vai dar 100 dividido por menos 3. Preço negativo. Por isso que ele não coopera na parte inelástica da curva de demanda, porque o preço teria que ser negativo. Está certo. A letra A. A segunda assertiva é verdadeira mesmo. Então, aqui a primeira deixa em branco, porque é uma polêmica. Então, a segunda está certa, é V. Aí, pelo que está aqui, considerando que é a primeira F, a gente pode eliminar essa daqui. E sabemos já que esse daqui é o gabarito. Aí, o terceiro diz que o monopolista nunca escolhe o nível de preço similar aquele que seria escolhido em concorrência perfeita. Aí está o problema do examinador. Aqui está o verbo escolher. Escolher pressupõe que o monopolista tem uma opção. Escolha. Se ele é obrigado a fazer, não está escolhendo. Então, aí a minha crítica ao examinador falhou aí na parte de interpretação de texto. Por quê? O monopolista pode ser forçado a escolher, entre aspas, sendo educado, no caso de regulamentação do monopólio. Por exemplo, telecomunicações é regulado pela Anatel. Então, o regulador pode obrigar as empresas de telecomunicações a operar num nível de preço similar aquele que seria escolhido em concorrência perfeita. Só que aí não é escolha, é forçar. Então, de novo, o gabarito da banca é falso. Para mim, seria verdadeiro. Porque se depender do monopolista, ele nunca vai escolher mesmo. Se seguir o que está escrito aqui, nunca escolhe. Verdade, nunca escolhe. Ele não é trouxa. Então, questão altamente polêmica. O gabarito da banca é FVF. Certo? Então, para mim seria o gabarito A, VVV. Porém, vamos respeitar aí o gabarito da banca. Combinado, amigos e amigas, espero que vocês tenham entendido e acertado. E não tenham ficado muito bravos. Lembrem que faz parte de questões polêmicas e complexas. Lembrando a todos que o meu nome é Luiz Miranda e o meu compromisso de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. E o Reconomicão quer dar o recadinho final deles. Diga lá, Reconomicão. Diga aí. Gostaram, pessoal? Então, se inscreve no canal. Deixe o seu like, seus comentários. E compartilha, por favor, por favor. Valeu, Reconomicão. Até o próximo vídeo. Tchau.